Olá galerinha, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é Desenhando a amarelinha no chão Então vem comigo que eu vou ensinar a fazer a amarelinha Vamos lá Eu já fiz muitos da minha casa Fiz esses dias assim, né? Então vamos, bora de cá Pulamos A amarelinha É Quem vai te ver? Eu Pede para a tesoura Eu Ah, vou ser Pum Vai, vai Pum Um, dois 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 Uau que legal Uau que legal Uhum 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 Hum Que divertido Uh 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 Oi Gabi, mamãe de volta lá para o quarto, estou cansado. Ei, eu vou mais um, tá bom? Tá bom, então velho. Eu tenho uma mais velha. Que comida, eu sou uma grande carpista de estrelinha. Pronto, um pé com as mãos. Um pé, duas mãos. Um pé, duas mãos. Volta. Então gente, um beijão. E é assim que a gente viu no vídeo com a Meluna Carlinho. Tchau. Um beijo.